E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o vídeo dos níveis de juros, trazendo aqui pra vocês mais um tutorial aqui dentro do Minecraft. Espero que vocês gostem, então bora lá! E beleza galera, o tutorial de hoje é como achar diamantes aqui no Minecraft. E é muito fácil mesmo, então não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal. E é muito simples, pra isso você tem que minerar e chegar até a camada 12. E pra você ver onde tá a sua camada, você clica F3, F3 e tem ali X, Y, Z. Daí tem a segunda. A segunda ali em mim tá parecendo 74. Ali como vocês podem ver, 74. E beleza, a gente vai cavando pra baixo até esse número, ó, olha como é que tá descendo. Até esse número chegar até o 12, tá galera? Que é literalmente a melhor camada pra você achar diamante no Minecraft, tá? E pra você tá pegando esse diamante, não esqueça de certificar que você tem uma picareta de ferro. Porque pra quebrar o diamante você precisa de uma picareta de ferro, que no caso é o que eu tô usando aqui nesse momento, tá? Só não cava muito pra baixo do jeito que eu tô fazendo, ó. Quando você chegou mais ou menos ali na camada 30, vai cavando assim, ó, de dois blocos, porque é mais seguro pra você não acabar caindo na lava, tá bom? Aqui. Vai indo desse jeito até chegar na camada 12. Beleza, galera. Cheguei aqui na camada 12. Agora é só vocês irem cavando até achar um diamante. Só deixa eu iluminar aqui. Beleza, peguei aqui 64 tochas. Agora vocês vão cavando até... Ai, cara! Que susto! Que susto! Ah, tem mais um aqui, tem mais um aqui. Sai! Mais um. Que merda, mano, que merda! Ah, que susto! Ah! Beleza, galera. Já matei esses superfídeos aqui. Agora, como eu disse, é só você ir cavando até achar o diamante. Olha só, achei até esmeralda. Beleza, galera. Achei o diamante. E é isso, galera. Essa é a melhor camada pra você estar achando aqui os diamantes. A camada 12 ali, como vocês podem ver. E, olha, achei só quatro brincando, mas se você for minerando, você vai achar muito diamante, tá bom? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe. Deixa o like e se inscreve no canal. Então, fui! E aí E aí E aí Obrigado.